E aí Giovanna, aqui que eu quero você, Tiriria, que malucão e o Próvio aqui, jogando aqui na enxada, aqui, para a gente colher um legume bom para a gente comer, aqui que é o bom, aqui ó, na enxada, ó, aí aqui ó, no capinar não dá nada não, é, tem capinar, ó, essa terra é boa? Se a terra dá alguma coisa, se plantar, se não plantar não dá não, tem que nem cuidar, ó, tem que cuidar da terra para ela dar, ó, que aqui nós pega e é cedo, ó, aí o matagal está aqui, ó, hoje nós só vamos parar aqui, dá para as 3 horas da tarde, é o dia todo aqui na enxada, depois plantando e rancando manjó, cozinhando para comer, aí, Vai para cima aí, o matagal está aí, ó, se copiar, eu vou levar uma manjó para você comer, ó, Giovanna, você que você gosta, agora continua, daí, ó, pegou outra, aí, uma chá que é bom, aí, bom nada, olha aí, capinando aqui, ó, tem que cuidar, cuidar, não dá não, ó, vai morar na roça, vai? Tem que fazer isso, ó, para colher alguma coisa, é, aí, isso aí, pegou, vem comer, ó, fácil, couve, manjó, 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 eu levo para você comer, É, aí, ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Vamos lá, vamos lá, vamos lá.